A eufóbia hip-hop é o tipo da planta que faz jus à expressão, as aparências enganam. A moça tem um nome tão complicado de falar e de escrever, e olhando assim rapidinho parece tão frágil, mas é bastante rústica e de floração abundante. Se você mora numa localidade da Bahia sem frio no inverno, ela pode florescer praticamente o ano todo. Quanto mais horas de sol, mais flores, seja em canteiros ou em vasos. O tamanho ajuda para o plantio em vasos, ela permanece nesse porte, entre 40 e 60 centímetros de altura. E assim, em cuia, cria um efeito bem bonito também, pendente, olha, uma cascata, eu não vejo muito, mas deve ficar lindo em jardim vertical também, criando texturas aí ao lado de folhas grandes e lisas, por exemplo. E o segredo da euphorbia hip-hop? Adubação constante, invista num composto rico em fósforo, mensalmente, dosezinhas pequenas e na primavera, verão, a cada 15 dias. Outra dica para deixar sua euphorbia bem recheada são as podas. Ela adora. Depois de uma floração maior, corta pela metade mesmo, que ela vem com tudo. E aproveita os raminhos para criar estacas, espeta lá no meio do vaso, que enraíza fácil, fácil, você vai ter uma planta sempre recheada. Chega a dar um quentinho no coração, não é não?